Mó filha da puta Mano, eu tô acabando com o perfil do cara lá Do Wonderful Life Qualquer coisa que o cara Bota lá, eu já vou lá e boto E legendinha, cadê em? Botei até portugueses, e legendinha? Eu vi o O meme que você fez Ah, o portugueses speakers Então, portugueses speakers Cara com indignata E legendinha, vai ter legendinha não? Errado não, tá A Nintendo tem o Twitter oficial do Brasil Eu já marquei ela com o meu problema lá Então